Olá, você já está conosco aqui no nosso Talentos do Jornal da Record News, o programa que você acompanha ao vivo aqui no nosso portal, que é o rs7.com, e nos sinais de semana aqui na nossa Record News. Quero lembrar sempre o seguinte, o programa é simultaneamente ao vivo, simultaneamente gravado, porque a gente faz em duas plataformas, como você sabe. Sempre uma das músicas do convidado, ela fecha o jornal da Record News. Então, por volta de 10 da noite, mais ou menos, a gente fecha com um dos convidados. Eu acho que o nosso telejornal é o único telejornal que eu conheço, pelo menos, que tem sempre uma apresentação musical e é de alguém que veio convidado aqui no estúdio para que a gente possa divulgar um pouco do seu talento, da sua música, da sua criatividade, né? Parta a enorme e maravilhosa cultura brasileira. E hoje nós temos mais um convidado, que é o Ponciano, que está aqui. Ponciano, muito obrigado pela gentileza, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, obrigado. Eu queria que você apresentasse o companheiro aqui também. Opa, show de bola, Valmir Quinto, percussionista de primeira. De primeira, tá certo. Ponciano, eu estou aqui com o seu... você me falou que não é um CD, um demo? É um demo, é uma demo que eu dou para as pessoas, né? A foto é da minha mãe e foi gravado... Uma demo ao vivo, né? Não tem valor comercial, a gente... nos shows a gente distribui, né? Quando tem. Quando tem, lógico. E se alguém quiser, sei lá, ajudar alguma coisa, mas não tem nenhum vínculo comercial, não. Isso foi feito de propósito mesmo. Sim. Né? Para as pessoas curtirem o som. Nesse demo aqui, todas as músicas são de sua composição? São todas as minhas. Essa que você vai tocar agora, está aqui ou não? Tá. Então vamos lá. Beleza. Chama A Canção do Milho. Atenção do Milho? A Canção do Milho. A Canção do Milho. A Canção do Milho. Galinha, cisco, terreiro, fruta madura no pé. Sol acordando mais cedo, no fogo, broa e café. Por ter aberta num gesto, eterno, te abraçar. Guardo batente a poeira, que alguém levanta ao passar. Um carro de boi vai surgindo, seguindo o seu rumo certo. Levando o milho quebrado, pra Santana do deserto. Oi. 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 Galinha, cisco, terreiro, fruta madura no pé. Sol acordando mais cedo, no fogo, ropa e café. Por ter aberta num gesto eterno te abraçar Guardo batente a poeira que alguém levanta ao passar Um carro de boi vai surgindo, seguindo seu rumo certo Levando o milho quebrado pra Santana do deserto Segura o palme Legenda por Sônia Ruberti Poceno, você é exatamente de onde? Eu nasci no Rio, eu nasci no Rio de Janeiro Mas eu não falo, vocês já devem ter reparado, eu não falo nem mais, nem dez, nem festa É, você não fala carioquês Não falo carioquês Nós aqui é que falamos paulistês Pois é, até eu explico esse negócio Eu fui criado na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis Petrópolis Havia um lugar, não existe mais, tinha o apelido de Morro do Pé Sujo Hoje é o Castelo São Manuel Foi criado lá, fui com quatro anos e meio, só eu e minha mãe E Petrópolis naquela época tinha muita influência do mineiro da Zona da Mata Da região de Minas Gerais? Isso, aquela região próxima à Juiz de Fora E havia muitos calangueiros, havia viola, calangueira, para o pessoal que de repente não está lembrando É um samba rural, é uma coisa mais antiga, né? E muita viola caipira e caramba, muita cachoeira, muito mato Eu vi ali, eu vi na foto aqui, que você está numa bela cachoeira Nossa, a cachoeira do Pinheirau, né? É, a cachoeira do Pinheirau A cachoeira do Pinheirau, essa cachoeira é linda E é isso, nós éramos muito pobres Minha infância sempre foi, foi uma infância muito pobre E a gente ouvia muito rádio E por acaso a gente ouvia... As rádios eram do Rio, não? Tudo de São Paulo Ah, tudo de São Paulo? E só pegava de noite Ah, é? Só pegava, o que era? Onda curta, não? Não sei o que acontecia, naquela época era onda curta E tinha que botar o bombril Tinha que botar o bombril na antena, porque senão não pegava E aí a gente ouvia todos os clássicos da música caipira E ouvia também, um amigo meu que fala Que quando a gente é criança, a gente é caipira Chega na adolescência, coisa e tal, a gente é roqueiro Quando fica maduro, volta a ser caipira E aí já tem aquela coisa do folk music, coisa e tal Que essas influências que a gente tem Então, é isso Por isso que eu sempre brinco com essa história De que eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca, da gema Da gema? Filho de papagoiaba Papagoiaba é você que eu não ouço Papagoiaba é o pessoal do norte do estado do Rio A minha mãe é papagoiaba E criado como fluminense Mas torcedor do Corinthians Ah, é? Pelo menos, então, já achava alguma coisa em comum Eu não sou carioca, não sou de nada Não entendo nada de viola, nem de cancioneiro, nem coisa Mas sou corinthiano Mas, então, é isso Eu tive uma infância muito feliz Apesar de muito pobre Pobre, financeiramente falando Mas de uma riqueza cultural Aquela região tem até hoje Ali era a passagem, era a passagem do Rio para as Minas Gerais? Exatamente Tem a Estrada Mineira Tem a Estrada Mineira? Isso Havia muita folia de reis ali Tem o Alferes que passou por lá uma época É, ficou bem conhecido depois É, Joaquim José da Silva Xavier É, pois é Inclusive, ali tem a Estrada Real A Estrada, o Caminho Novo de Minas Sim, é verdade Que sai, se eu não me engano Ele passava pela Serra da Estrela Ou sai de Paraty, não é isso? O antigo Sobe a serra E termina em Paraty Paraty O caminho Esse é o caminho antigo O Caminho Novo de Minas Ele fazia Ele ia até o Porto da Estrela Porto da Estrela Porto da Estrela Que é perto Eu não sei exatamente onde é É Porto Mauá, né? Mauá 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 Da onde saiu a Estrada de Ferro depois? É, para você ir a Petrópolis Naquela época Você ia de barco Até Do Cais Faru Hoje Praça 15 No Rio de Janeiro Ia de barco Até o Porto da Estrela Mauá Mauá Pegava o trem E subia a Serra da Estrela Fiz até uma música Para os meus avós Lá Chamada Raiz da Serra E lá Era assim Tinha muito Petrópolis Era Muito 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 mineira Naquela época Eu tive Nossa Os amigos Eu ouvia falar Em nome das cidades maravilhosas Que depois eu tive a oportunidade De tocar De conhecer E Sedimentou o meu trabalho Essas influências todas Eu costumo dizer Que nós somos apenas Nós artistas Que cantamos esse tipo de coisa Eu costumo dizer Que as minhas letras Tratam da relação Do ser humano Com a natureza E as consequências Dessa relação Musicalmente falando É uma mistura de folk music Com música caipira E outras coisas Pode devolver mais uma? Vamos Qual? Essa primeira foi A Canção do Milho A Canção do Milho Agora da mandioca? Não Vamos fazer Mel e hortelã Mel e hortelã? Mel e hortelã Isso é bom É bom para bronquite Opa E tinha muita rezadeira Lá também Muita rezadeira Bom? Show de bola Você tem gosto de água de cachoeira Cheiro de água de cachoeira Cheiro de mato molhado da manhã Raio de sol por entre as árvores Queiro de mel e hortelã A coruja A coruja apiou na beira da estrada E um segredo e um segredo E um segredo o vento soprou Passos ecoaram pela escada E Juliana no ventre da mamãe chorou Você tem gosto de água de cachoeira Você tem gosto de água de cachoeira Cheiro de mato molhado da manhã Raio de mato molhado da manhã Raio de sol por entre as árvores Raio de sol por entre as árvores E um segredo o vento soprou E um segredo o vento soprou Passos ecoaram pela escada E Juliana no ventre da mamãe chorou E chorou E chorou E chorou E chorou E as árvores E chorou E as árvores E chorou E chorou E chorou E chorou Bom, Siano, onde é que você tem se apresentado, vocês têm se apresentado? A gente está na luta, a gente está na luta aqui em São Paulo, né? Nós vamos fazer, nós fizemos um show, eu e o Valmir, Valmir Quinto, nós fizemos um show sábado passado na Praça Vitor Tívita. Em São Paulo. Em São Paulo. E vamos tocar em São Paulo também, em Guarulhos. Guarulhos. Na Casa dos Cordéis, do meu querido Bosco Maciel, dia 7 de março. 7 de março. Deve ser um sábado, acho. É um sábado. Sábado. Às 20 horas. 20 horas. Isso. Inclusive o Bosco Maciel mandou um abraço para você. Obrigado. E falando seu, e tocando essas músicas, nós vamos tocar essas músicas que a gente está apresentando aqui agora. Sim. Bom, mas é aí, pessoal que quiser acompanhar essas músicas em outros locais, como é que te encontra? Ah, eu não tenho empresário ainda. Ah, já arrumou, pronto, sorriu. Coisa boa. Obrigado, senhor. Então aí, já estou faturando uma grana aí por fora. Poxa vida, a gente está na batalha, estamos abertos aí, né, a propostas, né, boas propostas. É legal. Mas aí o pessoal como é que faz para te achar, então? Ah, tem o Clube Caio Bi de Compositores, né, que é um site... Clube? Caio Bi de Compositores. Caio Bi de Compositores. Clube Caio Bi de Compositores. Na internet? Na internet. Tá. Tem essas coisas lá. Pode fazer contato também com a... Via telefone, é 9... Você pode ir lá. Beleza. 9-7-2-9-4... 11, né, São Paulo, 11. 9-7-2-9-4-9-4-6-7. Tem a Cooperativa de Música de São Paulo também, que o contato pode ser feito. Você entrar lá no YouTube, Ponciano vai achar ou não? Beto com dois T's, Ponciano. Beto com dois T's, Ponciano. Ponciano. Tem um monte de vídeo lá de amigos meus, fãs, que colocaram vídeo lá e estão dando força para a gente. Algumas apresentações. Pessoal que assiste, né, tem o seu canal lá e posta. Deixa eu te perguntar, é fato também que além das composições suas, você também canta outros compositores ou não? É, a escola, né. É? É. Mas quem que você gosta? Ah, eu gosto... Eu sou muito fã de Almiçá, além dos vioreiros... Sim, claro, tradicionais. Tradicionais, aquela coisa, os antigos, né, que a gente foi buscar, né, eu gosto muito do Amir, do Amir Sáter. Gosto muito dele. É, Taiguara. Taiguara, gosto muito do Taiguara, sou fã dele, nossa, a gente toca Taiguara assim. Taiguara. O show, esse show que a gente vai fazer dia 7, ele é todo autoral, a gente está priorizando... Isso, porque é a batalha, né? Claro, sem dúvida. Então vamos ouvir mais uma, qual que a gente vai ouvir agora? Minha? É, lógico. Você toca aqui o que você quiser, pô. Passarinho, pode ser? Pode ser passarinho. Ih, coisa boa. Obrigado pela oportunidade de tocar, fazer autoral. Bora. Obrigado. 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 Você sabe, meu querido passarinho Tantas vezes quis um ninho Pra poder lhe abrigar Mas o tempo, ciumento, traiçoeiro Tramou com destino ligeiro Pra longe me carregar Mas a vida é como um rio Um curso pra se mergulhar Cada margem uma escolha Em cada gol vão retomar Não conheço seus colegas de escola Solta a pipa, joga a bola Pra quem deu seu coração Já nem sei qual seu prato preferido Se de tudo o que foi lido Soltou a imaginação Mas a vida é como um rio E leve o tempo que levar Desafio a correnteza Chego pra lhe ver voar Oh, 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 oh E leve o tempo que levar Desafio a correnteza Mas a vida é só um rio E leve o tempo que levar Desafio a correnteza Chego pra lhe ver voar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Amém. Amém. Bom, hoje você está acompanhando aqui o nosso Talentos, a participação do Ponciano. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta para a segunda parte do programa Talentos, que você acompanha sempre no final de semana aqui na Record News e ao vivo no nosso portal, o portal aqui do Grupo Record, que é o R7.com. Ora, queria lembrar você o seguinte, obviamente nós estamos recebendo sempre músicos independentes, músicos conhecidos, enfim. As pessoas, se quiserem vir para cá, é só se inscrever aqui conosco. Para isso, você entra aqui no nosso portal, o portal aqui é R7.com, é o portal de todo o grupo. Você pode mandar para a gente uma comunicação, pode entrar no Facebook, ou quiser entrar no Instagram, pode. Se quiser mandar um e-mail também pode, quiser mandar no meu nome pessoal, é só escrever eroto.com, que é o nome do nosso portal aqui, onde o programa é apresentado ao vivo. Bom, hoje, Ponciano está aqui conosco, que é o nosso convidado, desse programa do nosso talento, o Jornal da Record News. Dá um detalhe, uma das músicas sempre gravadas aqui, elas encerram o jornal às 10 da noite, toda noite, com um convidado que vem ao vivo aqui no estúdio. Ponciano, falando então um pouco mais do seu trabalho, a participação da gaita nas músicas que você faz é uma lembrança um pouco do country americano, do rock rural, o que é? São as influências da vida, né? É aquela história do amigo que fala que quando a gente é criança, a gente é caipira. Vai, entra a adolescência, vai descobrindo o rock, a folk music, né? Eu ouvi, na realidade, quem me influenciou a tocar as gaitas, essa coisa do suporte, foi uma... Hoje é uma maestrina no Rio de Janeiro chamada Aurea Regina. Beijo, Aurea, faz tantos anos que a gente não se vê. Meu primeiro festival de música, ela ganhou esse festival, né? Sim. E foi uma amizade muito boa, a gente não se vê há bastante tempo. Ela gostou do meu trabalho e falou... Me incentivou muito, tocou flauta na minha música, acho que tocou gaita também. E ela estava... Foi assim, esse lance de gaita e violão, né? Depois eu comecei a pesquisar e vieram aqueles artistas que todo mundo já conhece, que fazem esse tipo de trabalho. E depois descobri a viola caipira também. Mas a gaita tem uma... Como eu toco e me acompanho, a gaita, ela entra harmonizando, fazendo solos. Eu gosto muito dessa coisa da gaita diatônica. Ela tem um som muito orgânico. Eu viajo realmente, literalmente, na gaita. Então, na introdução da música e na finalização, a gaita participa. É, geralmente eu faço isso. Algumas eu faço um solo no meio do caminho. A gaita, geralmente, ela entra de uma maneira... Eu estou falando, assim, uma coisa muito orgânica. Vai muito naturalmente. De repente, me vem uma linha melódica na cabeça. E eu faço no violão. Mas como, assim, para não ficar aquela coisa... Assim, naturalmente, a coisa encaminha para o solo de gaita. Mas, geralmente, no princípio, no final da música... Eu fiz até uma música para os meus avós, chamada Raiz da Serra, né? Que, na realidade, a gaita, ela tomou conta dela devagarzinho, sabe? Bem suave, né? A gente está falando do Porto da Estrela, né? Eles moravam na Raiz da Serra. Raiz da Serra. Qual que a gente vai ouvir agora, Polsiano? Uma música nova, pode ser? Pode, pode. Nossa, é muito legal. Eu queria tocar uma música chamada Raiz da Serra que eu fiz. Raiz da Serra? Essa que eu fiz para os meus... Seus avós. Meus avós. Se eu cantasse uma canção Que chegasse aos teus ouvidos Agostasse os teus sentidos Clareasse a escuridão Talvez fosse uma canção Que falasse de beleza Acabasse com a tristeza E alegrasse o coração Vou semear Por toda a Raiz da Serra Um grande amor Irá brotar na nossa terra E há de ser Bem cultivado todo dia Pra florescer em paz Perfeita harmonia Pra florescer em paz Perfeita harmonia Se eu cantasse uma canção Que chegasse aos teus ouvidos Agostasse os teus sentidos Clareasse a escuridão Talvez fosse uma canção Que falasse de beleza Acabasse com a tristeza E alegrasse o coração Segura, vou me Vou semear Por toda a Raiz da Serra Um grande amor Irá brotar na nossa terra E há de ser Bem cultivado todo dia Pra florescer em paz Pra florescer em paz Perfeita harmonia Vou semear Por toda a Raiz da Serra Um grande amor Um grande amor Que irá brotar na nossa terra E há de ser Bem cultivado todo dia Pra florescer em paz Perfeita harmonia Perfeita harmonia Pra florescer em paz Perfeita harmonia Perfeita harmonia Perfeita harmonia Perfeita RM 모�combia Bom senhor, vamos então para a nossa saideira. Eu queria agradecer o fato de você ter comprado meu livro. Você é a única pessoa que comprou meu livro até agora? Sério? Eu também, que eu não sei. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Foi uma honra. Nossa, a honra é minha de estar aqui. Eu estou muito emocionado porque eu não falei isso, mas eu queria falar isso. É muito importante para mim. Porque é a primeira vez que a gente aparece em um canal de televisão aqui em São Paulo. Ah, é? É. É a primeira de uma série. Se Deus quiser. Lógico, claro. Obrigado pela força, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Show de bola, vocês são demais. Eu que agradeço. Bom, então vamos para a saideira agora. Com qual a gente vai? Vamos para o Tietchan do Sol? Lá. Vamos. É também de sua autoria? Também. Chama Tietchan do Sol. Tietchan do Sol. Ok. Está aqui nesse demo também ou não? Eu não lembro, acho que não. Acho que o Tietchan do Sol não está. Não, não está não. Não. Então o carro de boi, encontros, cantador. Ah, são as músicas. Está aqui, Tietchan do Sol. Tietchan do Sol. Está aqui. Então vamos embora. Não, eu não estou maravilhando. Obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. 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 Com os pés descalços no chão e alma cheia de espera Lembra daquela canção que se ouve na primavera Ai, 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 com os pés descalços no chão E alma cheia de espera Somos plateia do céu Frutos da pura ilusão Pássaros voando ao léu Buscando luz na canção Só fazemos misturar Palavras num tom bemol Num raio de luz brilhar Como o Tietchan do Sol Segura o fome quinto Lembra daquela canção Que se ouve na primavera Ai, 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 com os pés descalços no chão E alma cheia de espera Espera, espera, espera Lembra daquela canção Que se ouve na primavera Com os pés descalços no chão E alma cheia de espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, 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 espera Espera, espera, espera